Abismo do Medo é aquele tipo de filme de terror que você começa assistindo, você fala hum, eu já sei o que vai acontecer, eu já sei onde essa história vai dar, mas não é bem assim não. O filme ele consegue surpreender, ele consegue criar uma atmosfera e trazer novos elementos de terror que intensifica a situação daquelas personagens que não é nada agradável, mas é, olha, já adiantando, um filmaço. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, para a gente falar de Abismo do Medo ou The Descent, filme de terror britânico lançado em 2005, que traz um monte de elementos que a gente gosta. Claustrofobia, caverna, escuridão, um grupo de personagens ali perdidos, que não sabe o que vai dar. Aquela dúvida, né? Eu vou tentar nessa parte sem spoiler, não dá nenhum spoiler para quem ainda não assistiu, tá, o filme. Mas tem, eu acho que lá no Amazon Prime Video, atualmente. Eu já indiquei esse filme aqui em algumas ocasiões, porque eu gosto muito dele. E revendo depois, pela segunda, terceira vez, esse filme ele continua muito eficiente em vários aspectos. Além dele estabelecer com uma simplicidade um negócio que traz muita aflição e que vai se transformando numa coisa maluca. Na história, a gente tem a Sarah. A Sarah tem um grupo de amigas que elas são aventureiras, né? Elas gostam de fazer rapel, raft, tudo, escalada, expedição, taraná. No início, elas estão fazendo ali um negócio e tal. Já nos primeiros minutos desse filme aqui, acontece um incidente trágico, que vai abalar muito a vida da Sarah. Passa um ano, essas amigas, elas se reúnem ali. Tem a Juno, que é uma das melhores amigas dela e tal. A Sarah, por conta do que aconteceu, elas estavam meio afastadas. Mas vamos tentar continuar a vida, né? A Sarah precisa dar aquela acordada. Então elas decidem, olha só, fazer uma expedição numa caverna. Uma caverna que nenhuma delas conhece tão bem assim. Ah, vamos fazer uma caminhadinha no parque? Não. Vamos passear com o cachorro? Não. Vamos tomar um banhozinho numa cachoeira que fica ali? Não. Elas querem ir num negócio difícil, complicado, no meio de umas pedras, de uns lugares que mal dá pra passar. Sabe aquela situação que o povo se enfia numa caverna e depois a gente fica sabendo as notícias? Ah, foi resgatar e tal. Pois é. A gente sabe que não vai dar muito certo. Só que o filme não para por aí. Sim, é um filme de sobrevivência. Tem a questão psicológica das personagens, né? Como que elas vão aguentar aquela situação. Como que elas vão dar uma segurada no desespero. Mais novas coisinhas vão acontecendo pra incrementar aí esse terror. Holly, troca a bag. Esse filme é dirigido e escrito pelo Neil Marshall. A direção dele é bastante esperta, é bastante eficaz na maioria do tempo, tá? Eu acho que ele sabe aproveitar demais a ambientação, a favor de criar cenas realmente claustrofóbicas, né? A escuridão. Tem algumas cenas nesse filme, eu acho que umas duas ou três ocasiões, que o Neil Marshall, ele dá uma girada no eixo da câmera, né? Pra ficar ali um negócio meio torto, meio de cabeça pra baixo. E a maneira como intensifica a situação que já tá frenética ali no momento é bastante interessante, né? Funciona bastante, agrega muito. Eu acho que esse filme, ele tem alguns momentos de edição também nos momentos mais frenéticos. A edição, nesses momentos, ela tende a ser também, né? Aquela coisa mais picotada. Às vezes aqui é um pouquinho demais, mas nada que estraga a experiência. O roteiro que também é do diretor é um roteiro simples, de boaça, mas aquele roteiro muito bem aproveitado, muito bem, que traz coisas criativas ali, bem pertinentes pra história, porque, beleza, a gente sabe que é um terror, já falei que é um terror, mas tem um certo apelo dramático quando o filme acontece, aquelas coisas com as personagens, que por mais que não haja um aprofundamento, ele traz uma linha ali complexa pro que tá acontecendo dentro daquela caverna, né? Como aquilo mexe com as personagens. E eu não digo só com a protagonista, não, com a Sarah, né? Então isso, quando acaba o filme, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, a gente vê que ele tem mais camadas do que parece ter. O elenco é bom, tá? Ele é eficiente. Não surpreende, não é aquela coisa muito além do que a gente espera, mas eu acho que o elenco de atrizes passa aquela coisa do desespero, sabe? Da aflição, do medo, que, claro, dá uma respingada no público. É óbvio que tem ali um ou outro momento, uma ou outra atuação, tipo a Natalie Mendoza, que faz a Juno, que ela dá uma exagerada nas expressões, que, né, parece ali até que ela é a ramba. Beleza, ela pode ser corajosa, ela pode enfrentar várias coisas, mas você sabe que as caras e bocas e a pose, elas fogem um pouco do tom da proposta do filme. Outra coisinha que, felizmente, é um negócio que eles usam bem de vez em quando no filme, talvez ali, nos três, quatro momentos no máximo, é o CGI, tá? O CGI não envelheceu legal, é um filme de 2005, então já tem um tempinho. Então, por exemplo, tem uma cena mais no começo, que uma menina vai mexer ali num buraco e sai um monte de morcego. Os morcegos são tudo CGI, tudo efeito especial. Dá pra você ver de longe a marcação dos bichinhos, assim, aquela coisa que eles não estão ali naquele ambiente. Mas são detalhes que não estragam, de jeito nenhum, a experiência como um todo, tá? Até porque o foco do filme, que vai muito por esse aspecto espacial, daquele espaço, né, daquele negócio estreito, é a gente ver no filme a poeira das rochas, as personagens ali próximas e tentando passar por um lugar, e a escuridão predominante, né? Tanto é que, muitas vezes, a iluminação que a gente tem dos ambientes é da lanterna que elas têm ali no capacete, tá? Então, muitas vezes, a gente vê a silhueta, será que aquilo e tal. E o filme, gradualmente, ele consegue trazer esses pontos de tensão ali com as personagens em uns momentos que, a primeira vez que você for ver esse filme, eles vão te deixar ali na pontinha da cadeira. E é assim que é um bom filme de terror. Ele não necessariamente precisa de uma história complexa, de atuações que vão mudar vidas. E se prepare também porque o filme tem uns bons plot twists, tá? Ou melhor dizendo, tem uns que não funcionam muito bem, mas outros, eles conseguem acertar o timing ali quase que perfeitamente. Então é isso, eu dou uma nota 8 pra Abismo do Medo. Se você já ouviu falar do filme, mas nunca deu uma chance e ficou com preguiça, tá aí uma ótima experiência de terror sobre sobrevivência, que tem drama nojeira também, e você pode ter certeza que bastante aflição. Bem, vamos lá. A gente acompanha todo o processo delas, né? Se planejando, indo até lá próximo, né? Porque fica numa floresta, aí entram na caverna, aí descem, na verdade, né? Ali um buraco relativamente alto. E aí, claro, né? Elas precisam se enfiar num buraco, velho. Mas é muito, muito estreito. E vai uma por uma, uma por uma. A última é a Sarah, a protagonista. Adivinha o que que acontece? Sim, Sarah tá nervosa, acaba ficando presa, né? Uma amiga dela lá ajuda ela, ela acaba saindo, só que por muito pouco as pedras não caem em cima dela. Essa cena já dá uma introdução gostinho do que que o filme vai trazer nessa questão das pedras, do ambiente e do perigo, né? Que representa aquele lugar. Então elas conseguem sair do buraco, só que, surpresa, não dá pra voltar. Aparentemente, aquele é o único lugar, né? E aí é interessante, porque são seis mulheres ao todo, tá? A Sarah, a Juno... E aí, tem um negócio, um parênteses aqui, porque o que que acontece no início do filme? O marido da Sarah e a filhinha dela acabam morrendo em um acidente, né? Elas estavam voltando pra casa, os três estavam voltando pra casa. E aí, o carro bateu, um ferro ali entrou no esposo dela e outro na menina. E aí, ela ficou traumatizada e tal, ela se separou da Juno. No início do filme, a Juno, ela dá umas olhadas ali, né? Pro marido da Sarah, que deixa entender o quê? Que, provavelmente, eles tinham um caso, alguma coisa. O filme, ele nunca mastiga isso, mas deixa isso no ar. Tanto é que a Juno, depois que o cara morreu, ela se afastou da Sarah. Ela não conseguiu se reaproximar e aquela era a tentativa de reaproximação. Então, as duas ficam meio que se bicando. E as outras também, né? Tem uma lá que fala, né? Porque, ah, porque você não trouxe um guia, um negócio lá da caverna. E a Juno fala, não, mas não precisava, isso é bobagem. E elas falam que, na verdade, aquela expedição é de ego, né? Pra ver quem é a mais braba, quem que entende mais. E aí, inteligentíssimas, só que não, né? Eram pra elas ter ido pra uma outra caverna muito mais de boa. E elas escolheram, elas não, né? A Juno lá e mais uma, eu acho. Escolheram a mais difícil, a mais desconhecida. E aí vão pagar pra ver. Elas também perdem uma mochila cheia de coisas, suprimentos, ferramentas e tal. Tá uma beleza, né? Tem uma cena muito legal que elas chegam ali num buraco, tá, né? Bem alto ali, não dá pra ver porque tá muito escuro. E elas precisam atravessar, né? Colocando ali uns ganchos, eu ia falar teto da caverna, né? Mas ali no topo da caverna. E vai atravessando. E você fala, essas moeiras vão cair, vão cair, toda hora. Tem uma peça que uma delas acham que é uma peça bem antiga. A Juno até fala depois, né? Ah, uma peça de, sei lá, 100 anos. Então alguém já esteve ali. Alguém já esteve ali. E aí elas vão passando, passando. A Juno é a última. Ela tenta ir no bração mesmo. É a nossa ramba, né? E quase cai. Aí as meninas têm que puxar ela. Tem uma que machuca a mão, né? Que a corda vai arrastando e rasga a mão dela. Mas no fim, dá tudo certo. As seis passam. Só que não tá tão certo assim, não. Porque tem uma criatura nojenta, babante. Dá pra ver ali pela silhueta que ela é careca, tá sem roupa. É um bicho. Vai dar ruim. Nisso, na própria exploração ali da caverna, que elas não conhecem e tal, elas vão se lascando, né? Uma já tá com a mão toda machucada. Uma outra, ela acaba caindo no buraco ali. E aí ela quebra a perna dela. Duas tem que ir segurando. Então, assim, é uma situação muito bacana pra você ir com a sua família no final de semana. Elas chegam num lugar que tá cheio de osso, né? Umas ossadas, assim, centenas, milhares e não sei o quê. E aí a Sarah pega a câmera que elas têm ali pra conseguir enxergar melhor, né? Negócio de visão noturna e tal. E vai vendo aquele lugar cheio de ossos. E ela aponta pra uma das meninas. E atrás da menina tá o bicho infeliz, nojento, pelado. E aí ele se assusta, sai correndo. E aí o desespero toma conta. Pera aí, não estamos sozinha. Mas não é um guia turístico. Não é alguém que vai ajudar elas ali. Não é alguém que vai complicar muito mais. Será que ele tá sozinho? Será que ele tá em bando? Já, já, vamos descobrir. O bicho pálido, careca, pelado. Ele volta do nada ali. As meninas se assustam, se espalham. Ataca a menina que tava com a perna machucada, né? Ali no pescoço dela. A Juno vai lá pra tentar matar o bicho. E aí aparece um outro bicho, né? E aí o primeiro arrasta a menina. Que já tava mordida. A Juno consegue matar esse segundo. Que ela tava com um negócio lá, a Ponte Aguda e tal. Mata o bicho. E aí nessa hora, quando ela tinha acabado de matar. Vem alguém atrás dela. Ela já vira a arma ali. E atravessa o pescoço de uma das amigas dela. As outras não viu. As outras estavam dispersas e tal. Ela se assusta. Ela fala, meu Deus, matei a mulher. Só que ao invés dela ajudar a moça e tal. A moça fica deitada lá, sofrendo. Ela abandona a mulher e sai correndo. Detalhe, né? O design desses bichos, apesar de simplista. Porque é umas criaturas meio humanoide. Mas não humanas, necessariamente. Fica aí até teoria, né? Do que são essas criaturas. Será que são outro nível de humano? É o humano que tá lá há centenas de anos? Ou realmente é uma criatura diferente que o ser humano nunca descobriu? Enfim, tem uns dentinhos. Eles são cegos. Eles ouvem muito bem. E eles estão sem roupa. A Sarah, ela tá sozinha. Ela cai num lugar ali que tem os cadáveres que foram devorados por essas criaturas. Inclusive, a primeira menina que morreu, que foi atacada, é jogada lá. E ela presencia com a câmera os bichões devorando as entranhas da menina. O que é mais legal desse filme também, uma observação, né? Que a primeira vez que você tá vendo ele, você não sabe de nenhum spoiler, nada do tipo. Você acha que vai ser só um terror de sobrevivência. Sei lá, elas tendo que sair da caverna. Aquela coisa claustrofóbica e tal. Mas aí evolui pra um negócio muito mais bizarro, né? Porque agora elas estão presas ali com um monte de criatura. Agora a gente sabe que não é só uma. E aí, nesse meio tempo, outras duas que estão vivas tentam sobreviver. E aí os bichão aparecem. Só que a Juno, a nossa ramba, ela aparece. Mata os bichos ali com uma certa facilidade. É aqui que eu falo que a atriz, ela tem umas caras e bocas um pouco exageradas. Mas tudo bem. Enquanto isso, Sarah, ainda dando um rolezão lá sozinha, ela encontra a menina que foi atacada pela Juno, que tá ali com o pescoço furado, nos últimos instantes de vida. A menina tá perdendo muito sangue, já perdeu muito sangue. E aí a menina fala pra ela, ó, a Juno fez isso aqui, cuidado com ela, só que eu preciso que você me ajude. A Sarah fala o quê, né? Não, você precisa que você me dê um fim ali, porque o negócio, o bicho vai pegar. Os bichos vão me destroçar. E a Sarah, claro, né? Fala, não, não posso fazer isso, meu Deus. Mas pega no fim uma pedrona e dá cabo da coitada. Nessa mesma hora, a Sarah é atacada nas costas por um baby demônio, por um baby monstrão, né? Monstrinho, no caso. Ela derruba o moleque capeta, né? Mata ele. A mãe dessa criatura surge. E aqui a gente tem um paralelo legal, né? Porque a Sarah também perdeu a filha dela, né? E aí ela vê o sofrimento daquela criatura ali, né? As duas tendo algo em comum. A Sarah sai fugida, né? Ela cai ali num lugar, na verdade é uma piscina de sangue, né? Um lugar todo vermelho. E a mamãe monstra vai atrás dela, que é vingança, né? E as duas começam ali numa banheirona do Gugu de sangue. Começa o confronto e tal. A Sarah consegue matar o bicho. E de quebra, aparece outro carecão ali, de repente, com ela, que baba na cara dela. E ela também mata o bicho. A Sarah já pegou o jeito da coisa. Bem, nesse momento, temos quatro sobreviventes, certo? A Sarah tá sozinha. As outras três tão lá tentando fugir. Tem uma outra que dispara na frente, tenta fugir. Dá de cara com o bichão. O bichão ataca ela, né? Passa lambida ali. Não literalmente está no pescoço dela. E a menina morre. É uma outra. Tem a barriga ali aberta, que vira jantar de um dos bichos. Sobrando quem? Só Juno e Sarah. As best friends, que não são tão bests, mas assim. Elas se reencontram. Agora, a Sarah tá de olho na Juno. Que ela sabe, ó, essa mulher aí, será que ela matou a outra mesmo? Tanto é que ela pergunta pra Juno. Você viu fulana morrer? A Juno mente. Fala que sim, que viu. Mas não viu. Quando ela abandonou a menina, a menina ainda estava viva. Né? Elas falam, não, vamos embora. Vamos fugir daqui. As duas são encurraladas por um monte de bicho careca, né? Que pulam nelas ali e tal. E aí é porradaria, mano. É sangue e tal. Sangue no zóio e nos dedos também. Porque a Sarah, por exemplo, mata um enfiando ali os dedos nos olhos. E aí é explosão de cabeça. E elas conseguem dar cabo em todos eles. Porém, porém, nessa hora, Sarah olha toda banhada de sangue pra Juno, percebendo, falando assim, será que a Sarah sabia de alguma coisa? Da Juno com o marido dela, né? Mas tem o lance da menina que a outra deixou morrer. E a Sarah pega o negócio ali pontudo e dá na perna da Juno, né? Que atravessa e ela vai embora, deixa a Juno lá. E aí, inclusive, essa cena tem um efeito que não envelheceu legal de jeito nenhum. Eu achei nem na época era tão legal assim, tá? O orçamento do filme é mais discreto também e tal. É que a Juno olha pra cima e tá vindo um monte de bichão, né? Só que os bichões são inseridos digitalmente, né? E o efeito não ficou muito legal. Sarah, então, à vista no topo ali da caverna, né? Tem uma escalada de ossos que ela tem que fazer, mas tem o fecho de luz. Ela vai escalando e tal e consegue sair. Sai por um buraco ali, mocada, escondido na floresta. Vai correndo pra caminhonete, chega na caminhonete, vai embora. E depois de algum tempo que ela dirigiu, ela para, aliviada, entre aspas, né? Porque chorando pra caramba, traumatizada. Você fica pensando na cabeça da mulher, né? Que já estava muito bagunçada por conta de tudo que aconteceu com ela antes. Só que tem um detalhe. Ela vira pro lado e vê a Juno morta. Então, peraí, o que é isso? E aí, o filme volta. O filme volta e sim, Sarah não saiu lá da caverna. Sarah ainda estava lá. É porque tem um momento que ela foi fugir ali do confronto e ela bateu a cabeça, desmaiou um pouco. Então, ela acorda. Ela ainda está dentro da caverna. Não, ela não avista uma saída. E aí, ela avista, sabe quem? A filhinha dela, né? O espírito da filha dela. Ou melhor dizendo, né? Estava na cabeça dela. Porque a câmera vai se afastando, vai dando um zoom. E a gente vê que a filha dela não está lá. Que a Sarah está sorrindo. E que ela também vai ficar presa na caverna. Esse final, né? A gente dá pra fazer vários paralelos do filme. Dá pra viajar bastante aqui. Eu gosto também de ir pela simplicidade. Mas é aquela coisa de a gente fazer uma comparação com o sofrimento da Sarah. Que ela já estava dentro. A escuridão de dentro dela. E como ela ficou na escuridão. Junto com a memória da filha dela. Em vários momentos do filme, ela ouve a filha dela sorrindo. Ou ela vê a imagem da filha dela. E aí, é aquela coisa, né? O sofrimento dela lá fora já devia ser tanto. Que ali, né? Beleza. Era uma situação complicada. Mas, de certa forma, ela estava com a filha dela. Ou estava próxima de se encontrar com a filha dela. Mas, você pode ver mais disso em Abismo do Medo 2. Lucas, tem continuação? Tem continuação. Não vou falar, né? O que acontece e tal. Inclusive, vocês querem que eu traga Abismo do Medo 2 aqui para o canal? Para falar um pouco sobre o filme? Para dar continuação a essa história? O que será que aconteceu com esse povo? Ou vai ser com gente diferente? É isso, né? E você gosta de Abismo do Medo? Você chegou a ver há muito tempo? Você se lembra do filme? Você gosta da continuação? O que você pensa dessa história aí? É um filme que realmente te aterrorizou a primeira vez que você assistiu? Deixa nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo. Clique no sininho para receber todas as notificações. E deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Curte. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó. Estou aparecendo bem aqui do meu lado. É só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço. E até mais.